Fala pessoal, beleza? Aqui ó, hoje tem uma aventura bem interessante para vocês. Vou subir, vamos subir o morro do Ayangava, mas vai ver o pôr do sol lá em cima. Acompanha nós nessa aventura e se divirta, ok? Bora lá! Acompanha nós nessa aventura. 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 Acompanha. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto